Olá, boa noite. Começa agora o repórter NBR com as notícias do governo federal. A Caixa Econômica Federal e o Banco do Brasil iniciaram nesta segunda-feira a nova fase de pagamento das cotas do PIS-PASEP. Tem direito ao benefício, até 29 de junho, trabalhadores a partir de 57 anos de organizações públicas e privadas que contribuíram entre 1971 e 1988 e que não tenham resgatado todo o saldo. A Caixa é responsável pelo pagamento dos recursos do PIS e o Banco do Brasil pelos recursos do PASEP. O valor disponível para saque nos dois bancos, para esse público, é de R$ 8,610,000,000 e vai beneficiar cerca de 4,7 milhões de pessoas. Em alguns casos, nem é preciso ir ao banco. O gerente executivo do Banco do Brasil explica. No dia 8 de agosto, o Banco do Brasil vai realizar créditos automaticamente nas contas correntes das pessoas que possuem conta corrente no Banco do Brasil e no dia 9, na Caixa Econômica Federal também receberão seus recursos lá, automaticamente. No dia 14 de agosto, inicia-se a disponibilização dos recursos para os cotistas em geral. Independente de idade, basta procurar o Banco do Brasil caso não tenha o crédito realizado diretamente na conta corrente. Importante também é que eles procurem o site www.bancodobrabb.com.br e, verificando que tem recursos disponíveis, indiquem sua agência e conta, mesmo que seja em outra instituição financeira. Essa solução também está disponível nos terminais de autoatendimento do Banco do Brasil e não há custo algum do envio desses recursos até outra instituição financeira. Para consultar o saldo disponível para saque da Caixa, é só acessar o site www.caixa.gov.br barra cotapis. Na página, o trabalhador pode visualizar o valor que tem a receber, a data do saque e os canais disponíveis para a realização do pagamento. Já as informações para saque do PASEP podem ser encontradas no site do Banco do Brasil. E o assunto agora é meio ambiente. O Brasil tem 355 unidades de conservação que, no ano passado, foram visitadas por 10 milhões de pessoas. Agora, o governo federal quer incentivar essa visitação por meio do turismo sustentável e também garantindo a preservação desses locais. Preservar a natureza por meio do desenvolvimento econômico sustentável. Esta é a meta com a transferência para o setor privado da gestão de sete parques nacionais de conservação ambiental. São eles, Chapada dos Veadeiros, em Goiás, Pau Brasil, na Bahia, Lençóis Maranhenses, no Maranhão, Jericoacoara, no Ceará, Caparaó, na divisa de Minas Gerais e Espírito Santo, Serra da Bodoquena, no Mato Grosso do Sul, e Itatiaia, que se estende por Minas Gerais, São Paulo e Rio de Janeiro. Os grupos privados vão administrar os parques por um período que varia de 15 a 20 anos. Estão previstos mais de 81 milhões de reais de investimentos. Já a arrecadação com a exploração de serviços deve ultrapassar 930 milhões de reais, sendo que parte desses recursos vai ser reinvestida na conservação das próprias unidades. Se nós temos a presença da atividade turística e os serviços e as concessões de serviços dentro dessas unidades, ajudando a cuidar, ajudando a fiscalizar, fazendo com que as pessoas conheçam o nosso patrimônio natural, que possam visitar os nossos patrimônios naturais, difundir esse valor e esse patrimônio que nós temos, fortalecendo o interesse do brasileiro e de gente de todos os cantos do mundo em favor dessas unidades, não só dos parques, mas de todo e qualquer lugar que tenha apelo natural, como os tantos quantos nós temos pelo território brasileiro. Entre os serviços que devem ser explorados estão alimentação, estacionamento, hospedagem, cobrança de ingressos e atividades turísticas como caminhadas e trilhas para bicicletas. Vencem os grupos que apresentarem os lances mais altos para cada parque a partir de um valor mínimo definido em edital. Qualidade dos serviços, satisfação dos visitantes e conservação dos parques vão ser monitoradas durante os contratos. Mas existem algumas ações que podem ser cobradas e a gente está colocando isso nos nossos editais, que são apoio a processos que são relevantes, como processos de proteção e prevenção a incêndios, então também algumas questões relacionadas ao alojamento de voluntários que trabalham nas unidades de conservação. Em alguns dos nossos editais está previsto um investimento por parte do concessionário na melhoria dos meios de hospedagem para esses voluntários, dos alojamentos que recebem esses voluntários. Fernando Souza é diretor institucional e de sustentabilidade do grupo que faz a gestão do Parque Nacional do Iguaçu, onde estão as cataratas do Iguaçu no Paraná. Ele diz que desde 1998 até o ano passado, o movimento saltou de 600 mil visitantes por ano para 2 milhões de turistas, além de dinamizar a economia local. Uma concessão que consegue gerar também é justamente a circulação da economia que é gerada. O turismo ecológico sustentável tem esse poder de gerar, inclusive as compras que a gente realiza dentro do Parque Nacional são distribuídas na região porque a gente faz compras locais, a gente contrata a população local para a nossa operação, então acaba sendo positivo para toda a economia regional. Chapada dos Veadeiros e Pau Brasil devem ser concedidos até o final deste ano. Para os outros cinco parques nacionais, os projetos de concessão devem ser colocados em consulta pública no começo deste segundo semestre. O Itamaraty divulgou nota sobre as eleições presidenciais na Colômbia, concluídas ontem. No texto, o governo brasileiro congratula o povo e o governo colombianos pelo processo eleitoral que foi realizado de forma pacífica e ordeira, evidenciando a vitalidade da democracia colombiana. O Brasil felicita ainda o senhor Ivan Duque pela vitória no pleito e manifesta a disposição de cooperar ativamente com o futuro mandatário e com as autoridades colombianas em benefício do contínuo fortalecimento das relações entre os dois países. E nós ficamos por aqui. Você pode rever todas as reportagens no YouTube e acompanhar nossa programação ao vivo também pela internet. Uma ótima noite para você e continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. E a TV do Governo Federal.